Bom dia, Deus. Se eu estiver feliz comigo mesmo e despreocupado com o problema dos outros, então não estou em paz. A paz que eu procuro, o mundo não me pode dar. Quando os homens falam de paz, quase sempre entendem a ausência de conflito e de guerra. Mas muito poucos, na verdade, entendem a paz como presença de amor, de ternura, de real e verdadeira preocupação pelos outros, de certeza de que Tu estás conosco. Shalom. E eu também sou assim, Pai. Falo de paz, mas nem sempre a tenho. Eu também a confundo com ausência de conflito, ausência de tensões e de crises, sossego, conforto pessoal. Mas, se a paz que eu pretendo viver no dia de hoje for real e verdadeira, então não vou descansar. Porque, tendo encontrado a minha resposta, sentirei o desejo de que outros também estejam em paz. É por me sentir feliz e bem que eu não tenho parado, tenho buscado Tua paz e a dos outros com sinceridade. Mas tenho errado muito e muitas vezes, quando não compreendi que a paz que dou nem sempre é a paz que os outros procuram. Que o meu jeito de falar ou deixar as pessoas em paz nem sempre é um jeito divino. Ensina-me, por isso, Pai, a ser, antes de tudo, honesto comigo mesmo. Honesto com quem procura paz. Honesto nas atitudes e palavras, porque a paz nunca é feita de mentira. Dá-me, pois, a paz que o mundo não sabe dar. Dirige-me olhar na direção dos pobres e sofredores. Dá-me o amor imenso por eles. E a vontade de lutar por eles. Sem ódio algum no coração contra ninguém, nem mesmo contra os seus opressores. Esta manhã, tira-me, Senhor, o meu sossego. Enche-me de justiça. E dá-me a paz de Jesus Cristo. A paz inquieta de quem busca para os outros a alegria e a serenidade que diz ter encontrado. Que eu não descanse, nem sossegue. Bom dia, Deus. Bom dia, Deus. A paz é, Deus. Com a paz. Amém. 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 Obrigado.